Oi pessoas, é muito bonito, isso vai ficar muito bom Bom pessoal, a minha Rose teve um problema de saúde aí de domingo para segunda-feira nós passamos a madrugada no pronto atendimento lá em Bombinhas e hoje eu retornei lá para buscar remédios para ela e eu aproveitei para dar uma filmada aí para mostrar para vocês porque havia uma previsão de ondas de até 3 metros, 3 metros e meio no litoral brasileiro, no litoral sul então vou mostrar para vocês as imagens aí, ficou bacana parece que não chegaram a tanto a altura das ondas, beleza moçada? Bom pessoal, aqui ó, na praia de Bombas e Bombinhas aparentemente não houve estragos pouca coisa se percebe na estrada aí um vaso virado ou outro previsão eram ondas de até 3 metros e meio a gente percebe que a maré está alta bem alta vem até aqui ó, as águas ó mas as ondas não são tão grandes assim né dá uma formação de uma ali ó quebrou olha só está um pouco mais agitado do que o normal isso bem é verdade isso bem é verdade mas não está assim com aquele problemão não eu estou na praia de Bombas né como falei vim pegar um remédio aqui e aproveitei para fazer a filmagem aqui aparentemente a preocupação era com ondas de até 3 metros 3 metros e meio não chegaram aqui não o pedardo da maré é mais cheia se olharmos lá no horizonte onde o céu encontra com as nuvens até parece que há uma formação de ondas mais altas né mas não tem não não tem não gente agora então no retorno eu dou uma parada aqui nesse mirante para dar uma mostrada como é que está aqui de cima acho que eu vou subir por aqui ó acho que é melhor bem projetado aqui ó rampas né para pessoal que tem alguma dificuldade um cadeirante esse é o mirante na entrada de Bombinhas observando ali ó parece que há quer formar umas ondas maiores né mas não está formando não realmente as ondas grandes que estavam previstas não chegaram ao litoral pelo menos aqui em Bombinhas Porto Belo essa região beleza moçada abraço a todos queiram bem que não custa nada se inscreva o que também não custa grande abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser se o Senhor assim permitir beleza se você pesquisar no canal aí entra no canal e dá uma olhada eu mostrei sobre a situação de Porto Belo né após o ciclone esse bomba notem que hoje a água está um pouco mexida mas não tanto eu falei do Yate Club o Yate Club o Yate Club na verdade ele está bem protegido ele tem esse morro aí essa península aí do Araçá que acaba protegendo o Yate né as instalações do Yate Club e as embarcações que ele ficaram a maré está bem cheia notem que ela está chegando aqui em cima muito próximo às residências aí ó mas está tranquila está tranquila também se você entrar no canal você vai ver um vídeo onde eu estava pescando e não havia um volume de água tão grande aqui a maré estava bem mais baixa a maré estava próxima daquela bateirinha e eu cheguei a ir a pé até próximo a essa bateira cheguei bem próximo dela porque a maré estava bem baixa nesse cepo aí tinha uma coruja ou uma ave aí em cima estava bem seco e a minha Rose filmou ela estava ali próxima também isso aqui estava tudo bem seco hoje a maré está bem mais alta mas tranquila não tão agitada quanto esteve ontem ainda né ali tem uma baterinha afundada ó duas duas baterinhas que afundaram aí ó não sei se por causa de chuva ou se estão furadas ou agitação das águas de ontem acabou jogando água para dentro e está afundando as duas aí beleza entra lá no canal veja um vídeo que eu tenho de pesca e você vai ver a diferença da maré como hoje ela está tão alta e naquele dia esteve tão baixa beleza